Veja nesta edição do STP em Linha, Procuradoria-Geral da República organiza formação em matéria de investigação financeira. Direção das Florestas promove ateliê sobre a utilização das terras. São Tomé e Príncipe acolhe workshop sobre água e educação no meio escolar no Spalop. Música Boa noite, está no ar mais uma edição do STP em Linha. Arancou esta segunda-feira uma formação em matéria de investigação financeira. A formação de três dias foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República de São Tomé e Príncipe ao Escritório das Nações Unidas para o crime e a droga. O ato de abertura foi presidido pelo primeiro-ministro Gabriel Costa. São Tomé e Príncipe ratificou em 2006 a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que entrou em vigor em 2005 neste âmbito e de forma da resposta eficaz aos vários tipos de crimes financeiros que ocorrem no país. A Procuradoria-Geral da República de São Tomé e Príncipe solicitou esta formação ao Escritório das Nações Unidas para o crime e droga. Esta organização tem acompanhado São Tomé e Príncipe na implementação desta convenção. A formação de três dias conta com formadores internacionais ligado à matéria. O Procurador-Geral da República diz que o objetivo é de capacitar os funcionários públicos e privados que intervenham ao nível do combate de branqueamento de capitais no país. O Santo Tomé e Príncipe passou por um processo de reforma legislativa recente, aprovou o novo Código Penal e, consequentemente, reformou a sua lei de branqueamento de capitais e, como tal, há necessidade, efetivamente, de haver formações contínuas aos magistrados, a todos os operadores que intervêm a nível do combate ao branqueamento de capitais, para que se possa chegar a um nível de implementação elevada, de modo a que as boas práticas possam ser, efetivamente, transferidas dos países que já têm muita experiência para os nossos países que, agora, enfim, começaram a passar por um processo de reforma legislativa no que se refere a este tipo de criminalidade. Só assim é que nós podemos, efetivamente, ter um sistema judiciário a funcionar e agentes que possam, efetivamente, ter uma mais-valia no que se refere à investigação, à prevenção e ao combate ao branqueamento de capitais. O primeiro-ministro, Gabriel Costa, disse que a reforma dos tribunais será crucial para a luta contra o branqueamento de capitais em São Tomé e Príncipe. No mundo em evolução acelerada, onde a criminalidade ganha novos contornos, uma das tarefas que se nos coloca é transformar o nosso Estado num Estado mais forte, apto a combater de forma eficaz e eficiente todas as formas de criminalidade com particular relevância para os casos de corrupção, branqueamento de capitais e tráfico e consumo de drogas. Neste âmbito, a reforma dos tribunais se faz necessária, porque é a trave mestra que abrirá o caminho para a tão esperada meta nacional, uma justiça equitativa, pronta e eficaz. Gabriel Costa disse ainda que o reforço da cooperação internacional, numa ação conjugada, será eficaz para combater o crime organizado em São Tomé e Príncipe. O nosso aparelho judiciário ainda não está convenientemente apetrechado para a repressão da criminalidade econômica e financeira. Em face dessas fragilidades, a estratégia mais adequada consiste, ao meu ver, no reforço da cooperação internacional, numa atuação conjugada para combater de forma eficaz o crime organizado, a corrupção e a proliferação do tráfico de toda a espécie de armas, de estuprofacientes, de capitais ilegais e de seres humanos. Não é tolerável que gente sem escrúpulos fique impune e continue a explorar de forma ignóbil a fraqueza, a miséria das populações. Não dá para aceitar. Nesta formação de três dias, estão funcionários do Ministério Público, Polícia de Investigação Criminal PIC, Departamento de Criminalidade Financeira, Representação Bancária, Polícia Fiscal Aduaneira e outras instituições do setor público e privado. A sala de conferências do PNUD acolhe durante os próximos três dias um ateliê sobre as temáticas e atributos assimilados sobre a utilização de terras na região da África Central. O ateliê está a ser organizado pela Direção das Florestas com o financiamento da Comissão das Florestas da África Central, Comifac. Durante três dias, os representantes de vários setores ligados à floresta estarão presentes neste ateliê com o objetivo de trocar informações sobre as temáticas e atributos assinalados sobre a utilização da terra. A Comifac é definida como a única instância de orientação, de decisão, de seguimento, de coordenação e de harmonização das ações e iniciativas subregionais em matéria de conservação e de gestão durável dos ecossistemas florestais. Uma primeira iniciativa de desenvolvimento de uma interface gráfica sobre as terras florestais da subregião da África Central foi instalada pela Comifac através da intermediação da sua agência técnica o Observatório das Florestas da África Central, ou FAC. As terras florestais abrigam, na maioria dos casos, outras utilizações. Por isso, a ideia é de desenvolver um instrumento que permita a observação a uma mesma escala de todos os casos de utilização das terras que sejam necessários. Assim, no Plano de Ação Bienal 2013-2014, do Secretariado Executivo da Comifac, adotado pelo Conselho de Ministros de novembro de 2012, em Jameda, está prevista atividades relativas ao levantamento do ponto da situação sob a utilização das terras dos países membros. Segundo o diretor das Florestas, Faustino de Oliveira, a Comissão das Florestas da África Central não tem poupado esforços para a realização das atividades que estão plasmadas no Plano de Convergência. Como instituição, não tem poupado esforços, através do seu secretário executivo, para encontrar apoios financeiros para a implementação das atividades e ações que estão plasmadas no Plano de Convergência da Comifac. Este ateliê é uma prova viva destes esforços, pois a utilização de terras no espaço Comifac é um tema de ver importante para os países membros da Comifac e para o Santo Meio Príncipe em particular, devido às especificidades do nosso país insular, um país de pequenas dimensões, com ecossistemas muito frágeis e que está sofrendo grandes transformações próprias de um país em via de desenvolvimento. Este ateliê tem como orador um consultor camerunês que explicou o que a Comifac pretende com essas informações. O que nós estamos esperando sobre este ateliê é já a identificação das temáticas. Este ateliê é para buscar as informações sobre as temáticas relacionadas com a utilização de terras em Santo Meio Príncipe. E isso foi realizado em oito países, no meu nome do país que vai se realizar isso. E depois de apresentar essas temáticas, esses temas, vai ser fixado e nós vamos ver esses temas, a forma como vão conceptuar esses temas, se estamos de acordo ou não. Que vai haver depois um segundo ateliê, que é para mostrar todos esses temas que nós vamos abordar, que vamos relacionar aqui com a utilização de terras em Santo Meio. E depois vai haver um ateliê final, regional, onde vai ser apresentado todos esses temas por países, a forma como cada país vê a sua utilização de terras. Depois da troca de informações, será produzido um atlas com base de dados que ajudará a Comefac a definir as estratégias para orientar os países no sentido dos conflitos de utilização de terras. Decore em Santo Meio Príncipe, de 28 a 30 do corrente mês, um workshop sobre a água e educação no meio escolar. Uma iniciativa do governo santumense, em parceria com várias instituições internacionais. A sessão de abertura deste workshop foi presidida pelo Ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus. O relatório das Nações Unidas para o Desenvolvimento Mundial da Água apurou que a crise deste líquido precioso no mundo não resulta da falta de recursos hídricos, mas deve-se à falta de capacidades para lidar com o mesmo. Neste âmbito, nasce este projeto que tem como objetivo fortalecer a educação sobre o uso da água no meio escolar nos países de língua oficial portuguesa. O workshop sobre a água e educação no meio escolar está na sua terceira edição, desta vez, em Santo Meio Príncipe. A diretora da Biblioteca Nacional falou sobre o tema deste encontro. A educação ganha, sobretudo, com este encontro de trabalho, uma vez que tomamos cada vez mais consciência do nosso ciclo hidrológico e dos diferentes estados da água na natureza, seus estados, padrões e dinâmicas. Num país como o nosso, situado na cintura do Equador, com chuvas quase que irreguladas, apenas relativizadas pelas mudanças climáticas em curso em todo o mundo, temos que ensinar às crianças que a água é um bem esgotável. Os representantes dos países do PELOP enfatizaram a importância deste intercâmbio. Este workshop é fundamental porque ele está colocando países de língua portuguesa juntos para discutirem experiências em termos de educação para as águas. E eu quero insistir, e faço isso como professor, de que fazer educação é ensinar e aprender. É ter certeza de que quando uma instituição do Brasil vem aqui para fazer educação para as águas, ele não vem apenas ensinar, mas vem aprender. O Instituto de Investigação em Águas trabalha mais com universidades e instituições de ensino superior. Então, foi uma dinâmica desde o que apresentámos como proposta de atividades até ser planificado e a sua implementação. E por isso que trouxemos aqueles cartazes, resultados do trabalho nesses dois anos. E esta cooperação com o Cabo Verde, Moçambique, Brasil, Portugal e Angola, ou os países da CPLP, é extremamente produtiva porque podemos partilhar as experiências e os conhecimentos de cada país e tentarmos maximizar esse conhecimento para a resolução de todos os problemas ligados à água nos nossos países. A maior simpatia por tudo o que se está a passar é uma partilha maravilhosa entre todos os países da CPLP e todas as experiências que nós podemos ter uns de outros, ou seja, os que têm água e os que não têm água com o propósito comum de que havendo pouco ou havendo muita há que saber gerir e saber educar a geração de seguinte para o melhor consumo de água. O ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus, que presidiu o ato, disse que os problemas relacionados com o planeta em geral são mais globais do que a própria globalização. Hoje, os problemas relacionados com o planeta em geral e a água em particular são mais globais do que a própria globalização. O problema do vizinho é meu problema. Não se diferenciando binômios antitéticos tais como norte-sul, rico-pobre, desenvolvido, subdesenvolvido. Hoje, a adoção de políticas mais inérgicas e integradas a favor da proteção e promoção do ambiente e, consequentemente, da água. O workshop sobre a água e a educação no meio escolar decorará de dia 28 a 30 do mês 40. Água Quando está no céu é nuvem Se você... São Tomé tem agora uma frota de táxi particular. Veja mais pormenores desta notícia logo após um breve intervalo. Até já. Toda criança tem o direito a brincar, comer e a viver dignas e saudavelmente. Mas não é o caso de Annexon. Annexon é uma criança de 3 anos e vive em Caldeiras, distrito de Lubata. Desde que nasceu não teve a possibilidade de se alimentar. Não pôde brincar e respira com dificuldade. ele não mama o problema ele também o doutor diz que através desse tosse que põe o problema um o 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 de secrecião quando fica com tosse o problema fica cheio de secrecião. Annexon alimenta-se apenas de leite e papa através de uma sonda. Alimentos cada vez mais difíceis para os pais que não têm recursos. A mãe portadora de deficiência física e tendo em conta o estado do filho deve estar sempre por perto. Ela não trabalha ela é aleijada. O pai agricultor trabalha temporariamente no projeto de manutenção de pistas rurais e GIMI. Estou a expressar esse serviço em GIMI e 4 daqui a pouco esse trabalho vai acabar. Quando esse trabalho vai acabar não sei qual será a minha preta nunca por aí. Há cerca de 3 anos que os pais de Annexon aguardam pela junta médica e a sua evacuação para o exterior. 2 anos já espera. Assim mesmo a resposta não está a vida. Entre o sofrimento e a desesperança apenas o apelo dos pais para ajudar o Annexon. Gostaria de pedir apoio para quem tem mais comigo para poder dar-me um apoio com leite porque eu não trabalho. Tente dar-me apoio com leite e medicamento que também para a parede porque ele não come. é triste, é um sofrimento muito triste porque uma criança nesta situação em que os pais têm sérias dificuldades e que a criança necessita muito de uma necessidade específica, essa criança não alimenta ou seja, da comida senhora só tem que ser leite e como sabe-se leite que para essa criança é um valor elevado e só tem que alimentar de leite é um custo é um sacrifício que os pais fazem para sustentar o menino. Face a cenário dramático Andin Life e a comunidade Quinten Glange lançam uma campanha Mais Saúde Mais Chorizo para salvar Andlexon. Vamos ajudar o Andlexon a se alimentar e a se tratar. Para apoiar o Andlexon visite a página Mais Saúde Mais Chorizo no Quinten Glange ou ligue para 222 24 33 ou ainda para o e-mail info arroba andin.bis Andlexon não escolheu nascer assim mas nós escolhemos quem lhe viva melhor. Estamos de volta para a segunda parte do SDP em Linha. 30 graduados de Ciências Econômicas e Empresariais e Direito receberam os seus diplomas no último sábado. A cerimónia aconteceu no Palácio dos Congressos e a terceira realizada pela Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe. Este evento marcou uma nova fase na vida destes 30 jovens. Na cerimónia de entrega de diplomas às turmas de Direito e de Ciências Econômicas e Empresariais da Universidade Lusíada de São Tomé os graduados juraram aplicar com zelo os conhecimentos adquiridos durante os 5 anos de formação. Para segurar às pessoas os seus direitos fundamentais inatacáveis prometo exercer a minha profissão de economista com honestidade bom senso e justiça contribuindo para o processo de integração social e para o desenvolvimento das instituições nas quais atuarei. sublinhamos aqui que nosso proceder profissional não se dará numa perspectiva de favores mas de direitos. Nós, doravante, juristas e economistas não seremos meros administradores de caridade pelo contrário seremos os agentes que tratam dos direitos garantidos em lei de uma parcela vulnerabilizada pelas agruras do sistema econômico jurídico e social ora vigente. O juramento que acabaram de fazer é demonstrativo de como a universidade e a vida académica não se encontram dissociados da realidade que enfrentamos no nosso dia a dia. Ela deve ser sempre um elo que nos une ao invés de dividir e que contribui e dignifica ao invés de prejudicar. Trata-se de concretização uma vez mais neste mesmo espaço de um sonho que se traduziu numa permanente luta pelo saber e pelo conhecimento útil à formação desses cidadãos de quem se espera a partir de agora uma cidadania mais responsável e uma mais ativa participação na vida pública e portanto maior contribuição na luta contra o seu desenvolvimento contra a pobreza e contra outros maus que afetam a nossa sociedade. Enquanto o padrinho do curso de Direito o professor Justino Veiga deixou palavras de apoio aos graduados para a nova fase que enfrentarão. Reivindico a minha posição de padrinho para vos dizer que hoje apenas é o começo o caminho vai ser sinuoso muitas vezes vai haver dificuldades que vão aconselhar a existência é sempre assim mas é preciso continuar é preciso ter empenho é preciso nos personalizarmos na luta pelo sacrifício na percepção dos nossos resultados. os estudantes que destacaram-se durante o curso foram premiados A reitora da Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe Fernanda Pontífice disse sentir-se orgulhosa pelos recém-formados A partir de agora um novo caminho se vos abre a partir de agora estáis munidos de um diploma de licenciatura já estáis livres das exigências e da severidade dos vossos professores escapais ao controle da direção e particularmente da reitora que vos terá causado algumas dores de cabeça e que nem sempre terá cedido e que nem sempre terá acolhido e satisfeito as vossas pretensões saibam no entanto que a Universidade Lusíada continuará a ser a vossa casa e que a reitora estará sempre disponível para vos acolher representantes de órgãos públicos e privados membros do corpo diplomático professores e responsáveis da Universidade fizeram a entrega dos diplomas aos licenciados em entrevista exclusiva ao Andin Live o ministro da educação reconheceu a cerimônia como um momento alto também para o país e que São Tomé e Príncipe precisa de mais investimento no capital humano em relação ao primeiro emprego para estes licenciados Jorge Bom Jesus fez um alerta A licenciatura como disse dá a licença para entrarmos no mundo do emprego mas para continuarmos a aprender e eu acho que este é o segundo desafio e eles têm que ter a capacidade de adaptação naturalmente naturalmente que o país não tem crescido crescido pelo menos em termos econômicos em termos de investimento para que possamos absorver todos estes estudantes todos estes recém-formados nas áreas específicas em que eles se prepararam um conselho que eu deixo a todos os recém-formados e aos santos de forma geral é que não vejam o Estado como o único empregador nós temos que ter a capacidade e as ferramentas que cada um vai obtendo ao longo da formação vai nos permitindo sermos empreendedores criarmos o nosso próprio emprego que é o autoemprego e se possível podermos empreender e criar empregos para outros colegas nossos trabalhar sem sinergia em associação Deiber de Oliveira licenciou-se em ciências econômicas e empresariais o sentimento de agora é o sentimento de muita alegria muita felicidade porque não foi fácil durante 5 anos foi muitos sonhos perdidos muitos sacrificados portanto hoje sinto muito feliz por ter conseguido o sonho que desde o início do ano zero via com uma meta muito possível mas com muita estrada para percorrer Melissa Lima é uma das novas magistradas de São Tomé e Príncipe eu espero contribuir dar o meu contributo para o desenvolvimento do nosso país e espero contar com a colaboração de todos que me acompanharam ao longo desse caminho foi lançada em São Tomé uma frota de táxis particulares a nova empresa vem atender a uma necessidade do mercado santumense já que no país só haviam táxis coletivos A nova frota de táxis em São Tomé é a realidade do sonho de uma empresa familiar que teve o percurso longo como nos retrata o jovem empresário Orlando da Mata Essa empresa foi criada com fundos próprios isso é um investimento de uma empresa familiar nós começamos inicialmente com prestação de serviço na área de contabilidade e auditoria depois passamos para a área de informática há três anos começamos com uma papelaria e brindes depois posteriormente abrimos uma loja de roupas de criança e agora decidimos investir numa frota de táxis E com qual objetivo principalmente? O objetivo é permitir que todo o Santo Tomé se possa deslocar de uma maneira segura e confortável e eu digo todos os Santo Tomé por quê? Porque isso é um investimento a pensar nos Santo Tomé é claro que o turismo aparece aqui como um adicional mas o que eu queria é o meu sonho tornar-se numa realidade que todos os Santo Tomé possam desufruir A empresa Ponta Douro vai disponibilizar os seus serviços em pontos estratégicos como hotéis aeroporto e em alguns locais da cidade O cliente só paga aquilo que ele usa o valor base são 80 mil obras mas esses 80 mil obras permitem ao cliente fazer quase 2 quilômetros ou seja esse é o preço base o cliente entra no táxi faz 1.800 metros que é 1 quilômetro e 800 metros e só a partir daí é que ele começa a contar por cada 200 metros 2.450 dobras é um serviço que não é tão caro como parece e que permite o cliente ter uma flexibilidade flexibilidade o que é que eu quero dizer com isso o carro vai buscar o cliente aonde ele estiver e leva o cliente aonde ele quer ir ele não tem que ficar especificamente num local ele vai ao seu destino Amil Capires motorista de profissão há longos anos diz que esta é uma boa ideia Por acaso eu acho uma boa ideia tendo em conta que hoje em Santo Mê nunca existiu tipo desse trabalho tendo em conta que apareceu esse trabalho nesse momento eu acho que é um trabalho é uma ideia de louvar tendo em conta que é uma coisa que muitos estrangeiros quando vêm para Santo Mê e essa realidade que eles veem lá em termos de taxista aqueles não encontram isso mas como existe isso agora vai ser louvado para o país Os taxistas estão habilitados para a execução da tarefa e os veículos têm seguro contra todos os riscos Os serviços serão de 24 horas e inicialmente com 4 táxis Centenas de pessoas entre familiares e amigos levaram Raul Bragança até a sua última morada no sábado O corpo do ex-primeiro-ministro foi sepultado no cemitério de Alto São João Raul Wagner Bragança da Conceição Neto nasceu a 28 de abril de 1939 Homem de carreira militar foi incorporado nas Forças Armadas portuguesas no dia 15 de fevereiro de 1960 Foi funcionário das alfândegas e chefe de Estado maior general das Forças Armadas Bragança chegou a ocupar também altos cargos a nível governamental tendo sido em 1986 ministro da Administração Territorial e da Defesa e primeiro-ministro de 1996 a 1998 1964 promovido a segundo sargento do quadro permanente 1977 promovido a capitão 1986 promovido a major centenas de pessoas entre familiares e amigos quiseram dar o último adeus a este que foi qualificado como homem de caráter e de coração amigo dos seus amigos e oficial exemplar meu caro tio e amigo fui incumbido desta árdua e difícil tarefa de te dirigir estas palavras em nome de todos os familiares e amigos presentes e ausentes nesta hora de dor e luto para os que ficam a tua partida prematura aos 74 anos de idade põe fim a uma vida recheada de realizações e deixam um cem número de tarefas cumpridas a tua ausência será sempre perguntada sentiremos a tua falta a falta dos teus conselhos e da tua presença no nosso dia a dia até o momento em que cada um de nós for chamado para te fazer companhia no cantinho do paraíso que te for destinado A cerimônia fúnebre do ex-primeiro-ministro contou também com a presença do chefe de Estado Manuel Pinto da Costa e membros do governo para o primeiro-ministro Gabriel Costa Raul Bragança desempenhou um papel importante para as forças armadas de São Tomé e Príncipe Foi uma figura importante da nossa vida política da nossa vida também uma figura militar na medida em que ele foi para além de tudo aquilo que vocês ouviram no elogio fúnebre ele serviu nas forças armadas atingiu lugar cimeiro foi tenente-coronel na reserva foi promovido a tenente-coronel a título posto portanto é uma pessoa com um currículo recheado que teve um papel extremamente desempenhado extremamente importante que desempenhou um papel extremamente importante na restituação das nossas forças armadas a quem o país deve muito aquilo que fez a pera de uma figura ilustre que deixou em termos de exemplo pelo seu trabalho pela sua dignidade pela forma como serviu deixou exemplo para a nova geração eu creio que São Tomé e Príncipe sente a falta de uma figura histórica como foi o Robo Ragaz Para nós é com muita dor é muita tristeza mesmo que recebemos esta notícia e hoje estamos aqui neste alto fúnero para podermos o último adeus a um camarada um amigo um companheiro que sempre esteve conosco nesta luta para a reconstrução do nosso país para o desenvolvimento desse país deu tudo quanto pôde junto do MRSTP fora do MRSTP amigo dos seus amigos enfim não temos palavras para dizer sentimos muita muita temos muita muita perca é muito triste estarmos aqui hoje para podermos assistir este teatro de último adeus é difícil dizer adeus é difícil falecido no dia 16 de abril aos 74 anos os restos mortais de Raul Bragança foram depositados no cemitério de São João com honras militares e salva de tiros Raul Wagner Bragança da Conceição Neto deixa um legado de exemplo aos colegas militares como homem de sacrifício que servia aos demais esquecendo de si próprio em homenagem ao ator comentador e crítico de cinema brasileiro José Wilker a Embaixada do Brasil exibiu uma sessão de filmes durante uma semana sexta-feira foi o dia da última sessão com o filme A Casa da Mãe Joana Leila Quaresma diretora do Centro Cultural Brasil São Tumé e Príncipe afirmou que esta homenagem é também um marco para fazer a reinauguração do Cine Brasil Nós fizemos a semana o especial do José Wilker e que foi com o intuito de fazer um pequeno aparato das obras dele no cinema já que ele fez mais de 50 trabalhos só em cinema e fora de TV então nós pegamos algumas que faziam alguma representatividade das faces que ele apresentou no cinema e foi um sucesso essa semana a casa estava lotada o auditório do Centro Cultural ficou realmente cheio faltou lugar para os telespectadores e eu acho que foi um sucesso e foi um marco para fazer abertar a reinauguração do Cine Brasil Temporado 2014 É uma boa iniciativa em que a Embaixada de Brasil tem incentivado os jovens e atores São Tumés a virem e a população em geral tendo em conta que é uma boa causa tendo em conta a morte do Zé Wilker a sessão que mais me despertou foi a sessão de ontem no dia 24 que foi Dona Flor e seus dois maridos e que foi uma coisa muito linda em termos de como a senhora conseguiu gerir esses dois maridos e o que aconteceu com um quer dizer veio acontecer com outro marido o primeiro e o segundo e foi uma coisa muito diferente muito caricata e gostei muito desta sessão e estou assistindo a última sessão de hoje para ver como é que fica E assim concluímos esta edição do STP em Linha voltamos a ver-nos amanhã aqui no quinteglange.com Boa noite e bom descanso E aí E aí E aí E aí Obrigado.